Nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário, mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. O time resolveu povoar o meio de campo com cinco jogadores. Será que o ataque vai funcionar bem? 4-5-1 tem uma grande vantagem que você consegue fechar muitos espaços dentro da área, fazer uma linha mais estreita. E claro, vai depender se você tem um volante e quatro armadores, se você vai ter dois volantes e três armadores, se você pode até ter duas linhas de quatro, um meio atacante e um atacante, enfim, você pode formar do jeito que quiser. Mas é um esquema que normalmente deixa uma equipe muito compacta defensivamente. O árbitro apita e começa a partida. Meteu em direção a linha de fundo. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Meteu a bola pra frente. Vem o passe. Recebeu a bola sem marcação. Carvajal, recua a bola e vai começar tudo de novo. Meteu a bola ali na ponta. Rodrigo. O time tá jogando bem, chegando legal, só tá faltando uma coisinha pra se acertar lá na frente. Avançou em direção à área. A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol. E ele recebe em boa. Lá vem a bomba. Sem deixar cair. Pode arriscar daí, de longe. Tentou, mas pegou muito mal na bola e errou a pontaria. Eu gosto de jogador que tem confiança pra arriscar de longe. Só precisa caprichar um pouquinho mais. Procurou o lado do campo. Eles já recuperaram a bola de novo. Vinícius Júnior. Jogou na frente pra ver o que dá. E a bola chegou nele. Foi falta e o juiz está confirmando. Olha só o bicicleta que ele deu. Perdeu. Marcação cerrada em cima sem dar espaço. O cara conseguiu ainda finalizar. Vem a batida. A defesa tira o perigo dali. Tem jogador em boa posição no ataque. A posição é muito boa. Meteu ali pela direita. Subiu alto e tocou de cabeça. A tentativa foi válida. Agora chegamos ao final da primeira etapa. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. E começaram os 45 minutos finais. O Madrid dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa pra fazer diferente. E agora, o que é que eu faço? Rodrigo. Abriu o jogo pela ponta. Tem uma boa chance por aí. Tentou de cabeça. Vamos. O Leganês fica ali esperando, tocando a bola, mas quer saber? Tem que atacar, senão o jogo acaba, hein? O time está jogando praticamente na área do adversário, mas nada de gol. Que fase! Mbappé. Recebeu a chuta. E ele tenta afastar o perigo. A metida de bola pra frente. Fez o lançamento pra frente. A batida. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Olhou e cortou essa bola. Procurou alguém ali na frente. Vai, não. Tem mais água. Vem a batida. Gol! Esse aí pode ter sido o gol da vitória. Nem com a defesa toda organizada ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema pra qualquer defesa e uma solução pra todo time, principalmente se fosse. O jogo estava terminando e eles conseguiram buscar o empate. Ficou de cara pro gol, voltou pra dentro com categoria. Alguém precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Estamos nos minutos finais e a partida está empatada mais uma vez. Chocou. Chocou. E o time conseguiu virar o placar. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Essa partida aqui já... É o que passa. O árbitro termina a partida. A torcida aplaude muito a equipe. Eles jogaram muito e conseguiram uma bela virada. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral. Do nosso comentarista Mauro Betting. A tática e estratégia que dão certo é que vencem o jogo. Portanto, não tem mais o que falar. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Obrigado não por dividir mais esta transmissão, caro mestre Milton. Por multiplicar esta transmissão. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.